Recado do telespectador, dá tempo aqui, DDD 33, 99, 111, 14, 43, eu falei dá tempo, achei que tava na hora de ir embora, é, 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 é o primeiro né, Bebiano, não é o primeiro, primeiro bloco, é, eu também, filho, não, aí, ó, é, Vanilda conhecido como Nida, né, Nida lá do Carapina, a Tainara que mandou, ó, oi Nico, equipe nota mil, Estou enviando esta mensagem, pra falar do aniversário da minha tia, Evanilda Meireles, mais conhecida como Nida, comemoramos seus 80 anos de vida, de muita saúde, eita, essa é gente nossa, tá, mora aqui, a família toda querida demais, a vida toda, né, viu, a gente crescer ali no Carapina, né, é, somos amigos dos, dos filhos, dos netos, dos sobrinhos, de toda a família, né, de toda a família, é gente muito querida, um beijo pra Verildes, hã, o bolo é grande, pode mandar um pedaço pra nós, Lamonier, quem disse isso aqui, Verildes, 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 manda um pedaço desse bolo, ô Tainara, Lamonier quer um pedaço desse bolo aí, ó, é, hã, o Bebiano também quer, não teve macarrão na chapa no aniversário dela, diz o Bebiano, teve macarrão na chapa, é, bolo raiz, é do Bitela, não, Carapina, quando nós vamos na casa dos outros aniversários, vem todo mundo, negócio de convidar um, dois, não vai, é todo mundo, rapaz, aí, ó, ô Nita, um beijo, viu, 80 anos, ó, você vê que o tempo passa, hein, rapaz, tem 51, né, próxima, boa tarde, Nico, tudo bem com você? É, eu não tô igual vocês não, né, que vocês são em algum churrasco aí, né, é, forno churrasco, tem piscina lá, Lamonier, né, vida ruim, né, é, mas tá tudo bem, sou o Marlúcio de Tumiritinga, manda um abraço pra mim, pro meu esposo Wellington, somos ligados no Melhor Jornal da Região, vocês são nota mil, que Deus abençoe todos do BG, inclusive, Marlúcio, os meninos aqui, tô falando aqui, né, ô diretor soprano aqui, você marcar uma resenha churrasca aí, ô, o Hélio, tu vai pra churrasqueira, organiza tudo, e vai equipe do BG, né, dois carros, o seu carro, ô Nait, e o carro do Lamonier, meu, o meu, vamos poupar o pneu um pouquinho, né, bom, é, não, gasolina a gente inteira, vale o seu, ao ser que fica dando dinheiro pra gasolina, pra ganhar carona com seus amigos, é o conselho do apresentador, ah, eu vou pagar gasolina pra você levar, não é só gasolina não, tá, é gasolina, é pneu, é suspensão, é óleo de motor, é óleo de freio, desgaste das peças e a diária do motorista, então vem com esse negócio de, eu vou dar 30 quanto pra você me levar lá, vem com essa não, aí, ô, 30 reais dá, dá 4 litros de gasolina, não, aí eu dei pra ele 100 reais, quase que encheu o tanque, aí é injusto, injusto, então você pega o ônibus e vai, vai de aplicativo, tem um monte de dúvida, vai de táxi, os meninos do táxi aí, alô Deus, Lene, é taxista, tá lá na rodovada, então pode marcar aí, Marluz, nós vamos combinar, nós vamos dar o dinheiro do combustível pra vocês, e um pedaço do pneu também, pode colocar aí, próxima, aí a família, tá tendo aniversário, né, rapaz, como nunca antes teve, olha, boa, todo dia tem aniversário, todo dia nasce uma pessoa também, Lamonê, e todo dia morre uma, tá, abre seu olho, boa tarde, Nico, aqui é o Natanael, parabéns pelo excelente programa, aqui é nota mil, hoje gostaria de homenagear a minha mãe, pelo aniversário aí, ó, ela lá, ó, é, a dona Graça, mãe de Deus, dona Graça, dona Graça, vai tudo bem por aí, ela não perde um programa seu, detalhe, ó, o detalhe, ó, o detalhe, ela não gosta de assistir TV, só gosta, só liga pra ver seu programa e depois, dá o controle aqui, Lamonê, o que que ela faz, pode testar aqui, ela começa lá, dá 11,48, não é que vocês me dão regressivo aqui, vai dando 11,50, quando dá 1,50, vem, ela liga, aí ela tá lá assistindo agora, ó, já com o controle agora, ela tira a pilha, se não vem um trivido e, muda lá pro Carlinha, alô, Carlinha, não, Carlinha, comigo aqui, aí depois coloca depois no lugar e desliga, ontem ela desligou, hoje era 12,15, né, hoje ela desliga mais cedo, é, menina, aí, ó, esse é o detalhe, vamos dar um beijo, um aplauso pra dona Graça aqui, ó, vocês já pararam? Dona Graça, por isso que eu vou dizer o seguinte, dona Graça, dona Graça, eu vou dizer, não me abandone, próxima! Olá, Nico, sou o Fabrício de Teoflotone, parece até o Fabrício, Guzmão, mesmo lá, ele chama Fabrício, colega, trabalhou aqui com a gente, né? Fabrício era fera, um dos melhores diretor de TV que já teve aqui. Olá, Nico, sou o Fabrício de Teoflotone, bairro Viriato, manda um abraço pra, o, pra Gessirlei, o Marcos, a Isis e todos do bairro Alto do Bela Vista, Alto do Bela Vista, Teoflotone, Fabrício, Fabrício, você tem um xará que é o Fabrício Guzmão e que treinou o Felipe Bebiano como diretor aqui.